Bom, eu estou fazendo esse relato para mostrar as dificuldades que a trimétilaminúria traz para a vida de uma pessoa. Eu me lembro que quando eu era criança, eu observava meu pai fazendo aquela dieta dele e a dieta era super rígida. E a questão é que ele tinha trimétilaminúria. Ele fazia aquela dieta para tentar controlar o mau cheiro dele mesmo e ele não sabia que ele tinha a doença. E eu olhava a dieta que ele fazia e eu achava uma loucura. Até que no ano de 2013 eu descobri que eu também tenho essa doença. E aí eu percebi que essa era a causa de todos os problemas, todos os conflitos, todas as dificuldades que eu tive durante toda a minha vida. Então isso começou mais ou menos quando eu tinha 12 anos. As pessoas começaram a me maltratar, me esculhambar, me ofender, me provocar por conta de mau cheiro. Provavelmente era isso mesmo. Isso começou na escola. Depois, quando eu fui para a faculdade, universidade, a questão continuou. Mas eu sempre fui um lutador, fui persistente, continuei estudando e depois arrumei emprego. E a mesma coisa no emprego. Eu achava que eu tinha alguma doença de pele, alguma coisa assim e nada. E lá as pessoas continuavam relatando que eu tinha mau cheiro e sempre de forma indireta, com brincadeira, com alguma coisa assim. E eu, vamos dizer assim, eu escapei de uma montanha de brigas, de confusões, etc e tal. Até que em 2013 eu descobri que eu tinha essa doença, tenho o exame genético e comprova isso. E eu estou lutando, pesquisando, tentando achar uma solução para isso. Parece que a dieta de restrição de colina e carnetina causa outros problemas de saúde. Então, puxa, nós precisamos de uma outra solução, de alguma coisa a nível genético, alguma terapia, alguma coisa assim, que senão nós vamos sofrer. Toda vez que eu vou fazer alguma compra, toda vez que eu vou trabalhar, especialmente em dias de calor, no qual eu suro muito, as pessoas reclamam e jogam indireta. E eu já escapei de brigas e confusões em vários lugares, né? Por causa dessa doença. Essa doença atormenta a vida da pessoa, porque a pessoa não pode ter uma vida profissional tranquila, eu enfrento chacota, ofensa, provocação, apesar de eu ter exame, apesar de eu ter falado com as pessoas sobre essa doença, né? E é um problema sério, é uma questão séria mesmo. Nós precisamos de uma cura para isso, né?